Demais membros da mesa diretiva, vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, boa tarde. Gostaria de falar sobre a minha indicação, o programa Escola da Inteligência. Esse programa é voltado, então, a atender algumas necessidades que são inerentes à escola, da qual nós consigamos, junto com a indicação, contemplar e atender as crianças, jovens e adolescentes, para que sejam atendidas precocemente algumas situações no que diz respeito à violência, agressão, drogas, anorexia, suicídio nas nossas escolas. Então, tudo que é feito antecipadamente, é feito um diagnóstico antecipado, nós conseguimos, de repente, impedir que algumas coisas aconteçam depois na sociedade. Falando também da resposta à indicação da qual eu fiz para contemplar o nome da Irmã Zeny como rua, em homenagem póstuma, e veio como resposta que, no momento, não há nenhuma rua a ser colocada, nome, a não ser as que estão em alguns assentamentos, que depois deverão ser colocadas pela Itaipu. Eu só deixo aqui assim que o Executivo, juntamente ao Secretário de Planejamento, não esqueça da minha indicação. Porque, quando uma nação não tem história, ela também não tem memória. E é importantíssimo que a gente reconheça, no nosso município, as pessoas que por aqui passaram. Eu gostaria de desejar a vocês uma ótima semana, e eu retorno nos cinco minutos. Obrigada. Na última sexta-feira, nós realizamos, juntamente com a Comissão de Educação, Saúde, a audiência pública, falando e debatendo sobre o tema abuso sexual e exploração infantil. É notório que as mídias, nós estamos acompanhando a questão do caso daquela menina que sofreu abuso, foi estuprada, então, há várias opiniões a respeito. E a nossa audiência, então, foi, inclusive, para debater e auxiliar para que isso seja impedido de acontecer, para que a gente consiga prevenir o abuso. Na ocasião, nós tivemos, então, algumas lideranças aqui conosco, os debates foram grandes significativos, da qual, inclusive, tivemos, assim, uma tomada de dados bastante grande, inclusive no nosso município, com atendimentos a crianças e adolescentes expostos a esta causa. Então, a partir da audiência pública, pretendemos, então, instituir no nosso município um programa do Maio Amarelo, justamente para o combate e exploração com relação ao abuso. É claro que essa temática é algo que deve ser falado todas as sessões, sim, é algo que acomete a maioria da população em qualquer lugar do Brasil. Então, nós, prontamente, estamos aí para discutirmos essa temática. Guaíra também é sede do quarto encontro de Motor Homes, como já foi falado aqui, inclusive, do dia 25 ao dia 3 do 7. E, na oportunidade, o nosso município consegue mostrar para os turistas que aqui estão, hospedados, inclusive, nas marinas, como é importante e como é bonito o nosso município. É muito bom termos essa iniciativa a partir da secretaria, em nome do Marcelo Ronier e da Ana, que estão lá prontamente para atender esse pessoal que veio, vieram, e estão vindo ainda, porque nós temos Motor Homes chegando ainda no nosso município. E as instituições do nosso município estão lá montando, montaram uma estrutura para atender essas pessoas. Inclusive, faço aqui o convite a população para que vá lá, tem jantar, porções no local, para que a gente também consiga ajudar as instituições do nosso município. Eu gostaria, então, de fechar essa sessão, falando do nosso recesso. É claro que a Câmara não estará fechada, ela tem horário de expediente normal, o que não haverá são as sessões ordinárias, mas que a população nos procure através das nossas redes sociais, porque o trabalho de vereador não para e nós estamos à disposição de todos. Obrigada e tenham todos uma boa semana.